A atenção, peça a atenção de todos, peça a atenção de todos, que vai ser uma das palavras, tá? Não existe dificuldade se não lidar com os nossos ideais. Temos um treinador, o Paulo Guilherme, que está na cama de porta, próximo à área 3, que está aqui junto com a gente, que nós recebemos uma salva de palmas para eles, com a voz. Nesses palmas, não existe dificuldade, que é isso que vai ser todos os nossos ideais. Parabéns, palmas. Atenção ao Pepe, ele é esse homem que acabou, tinha 20, seguimos a jornada, não pareça na área 5. Jéssica de Almeida, já tinha 20, seguimos a jornada.